Fala rapaziada, beleza? Tudo bem? Tô com a minha rapaziada aí, tô no banho da tarde, né? Aquele banhozinho de banheira que tem toda consideração. Tá começando mais uma live do PFO e você é o meu convidado pra poder tá curtindo, deixando o like e se inscrevendo nesse canal pra outros conteúdos iguais a eles chegar até você. Beleza? Você que é meu amigo passarinheiro, vem pra cá, com certeza. Cada dia uma live diferente, cada dia um vídeo diferente pra poder tá animando a rapaziada. E o melhor, sempre com dica nova, sempre com manejo bom e diferenciado, que ajuda, que traz aí, né? Pensamentos a respeito do assunto e até mesmo a gente consegue conversar outra hora aí, batendo um papo aí com toda essa rapaziada bonita que tá pelo Brasil inteiro, assistindo as lives, curtindo os vídeos. Isso aí, pra mim, é muito importante. Você aprender tudo que tá sendo passado faz toda a diferença, com certeza. Tem muita gente aí que precisa fazer uma reciclagem e, na maioria das vezes, essa reciclagem sai cara. Então, vamos lá? Seis táticas que estão ultrapassadas. Com certeza você vai ficar por dentro desse vídeo. Seis táticas que estão ultrapassadas. E eu já vou deixar a primeira aqui, que é sem enrolação. É você tentar botar o trinca-ferro na fêmea pra esquentar. Isso não acontece. É um mito muito grande. É uma tática ultrapassada que tem muita gente que usa ainda. Se você usa esse tipo de tática, pare agora. Isso só trava o passarinho. Muitas vezes deixa o passarinho entupetado pra fêmea. Fora outras séries de problemas que gera. Segunda tática que tá ultrapassada é colocar o espelho pro trinca-ferro. Tem muitos passarinheiros que ainda usam isso, acreditam fielmente nisso. Quando se encontram perdidos, eles não sabem o que fazer. E geralmente, eles vão pra tudo que é simpatia, pra tudo que é tática, pra tudo que é estratégia. Simplesmente, eles arrasam com os pássaros. Com certeza. A terceira tática que tá ultrapassada é deixar o trinca-ferro dormir dentro do mesmo cômodo com a fêmea. Achando que isso vai esquentar. Não esquenta. Como eu já falei aqui pra você, a fêmea, ela tem a propriedade de deixar o macho mais descansado. Na maioria das vezes, o macho respeita a fêmea. Na outra, a maioria das vezes, o macho, ele fica calado. Ele não canta. Geralmente, ele fica com a cabeça baixa, chapéuzinho, cantando baixinho. Não é aquela bitola toda, porque quem manda no ambiente é a fêmea. Então, deixar o macho junto com a fêmea no mesmo ambiente, achando que vai esquentar, não esquenta. Essa tática, ela não funciona mais. Se funcionou algum dia, né? E talvez teve algum trinca-ferro que respondeu essa tática. Isso aí pode ter acontecido. Com certeza. A quarta tática que não funciona mais é você dar vermifugo pra trinca-ferro. Eu não entendo nada do que tá acontecendo nesse mundo. Como pode um passarinho, ele comer tenebro, grilo, gafanhoto, minhoca, larva da laranja, cupim, e fora outra série de coisas que tem muitos passarinheiros que eles adaptam na alimentação do trinca-ferro. E esse pássaro, ele precisar de ser vermifugado. É muito chato isso, não é? É acreditar no conto da coraxinha, acreditar no lobo mau, é acreditar na história da branca de neve. Um pássaro igual o trinca-ferro, ele não tem tempo pra ter verme, até por causa que a sua digestão é rápida. Ele come por cima e joga por baixo. Geralmente, esse manejo tá muito ultrapassado. Se você, na sua casa, vermifuga trinca-ferro ainda, deixa aqui nos comentários o que você tem a dizer. Já que o trinca-ferro come tanta coisa assim. Ah, Jotaga, mas é por isso que ele precisa ser vermifugado. Mas não seria um idiotice da nossa parte pegar e dar esse tipo de alimentação pro trinca-ferro só porque existe uma vermifugação? Bom, isso aí vocês que vão responder. Sexta tática ultrapassada que os passarinheiros estão usando demais é colocar o trinca-ferro dentro da amansadeira com três puleiros e meter o borrifador no pássaro. Esse manejo é um manejo de maus tratos, tá, pessoal? Leva o pássaro ao limite, ao cansaço. E não é que ele amansa. Geralmente é que ele não consegue mais fazer a movimentação. Porque ele está muito molhado. Ele está derrubado. Ele teve aí o seu orgulho ferido. Ele foi vencido por um inimigo tão mais forte do que ele que conseguiu fazer o porquê desista. Então o pássaro para no puleiro e fica quietinho. Mesmo que ele tenha pouco tempo de gaiola, ele vai ficar quietinho. Até porque ele sabe que se ele se mexe, você borrifa ele várias vezes. Essa técnica já foi consumida há muito tempo. Hoje, quando você quer fazer o seu pássaro amansar, ter mais qualidade, você tem que acostumar com ele. Ele tem que se acostumar com você. Acostumar com o ritmo da sua casa. Acostumar com a alimentação que você dá. E o tempo, o tempo, ele sim se encarregará por si só e fará toda a diferença. Bom, essas seis táticas já são ultrapassadas. Eu não sei o que você acha e pensa sobre elas. Você vai comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo. Se você gostou, você deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. Vem comigo. É hora de criar. Pássaro de fibras origens. O futuro chegou. Paciência é tudo. Seis táticas ultrapassadas que não funcionam mais. Valeu, galera. Tamo junto.